Percorrendo oceanos, desertos de areia ou de gelo, desvendando montanhas e selvas. O fotógrafo Sebastião Salgado traz o que há mais de intocado no planeta. E a gente do APTV vai mostrar isso pra você a partir de agora. O que acontece quando a lenda da câmera capta imagens que são praticamente inacessíveis ao olhar direto do ser humano? Essa é a primeira pergunta que se vê ao entrar na exposição do fotógrafo Sebastião Salgado. Mineiro, nascido na cidade de Aimorés, formado em economia, mas deixou que as imagens da câmera tocassem sua alma. Imagens como essas. Gênesis é um resumo do último trabalho de Salgado. Para captar imagens de tribos, de elefantes enfurecidos com os visitantes, de ilhas isoladas nos confins do mundo, ou a graça e a beleza da baleia. Sebastião Salgado teve que viajar os quatro cantos do mundo. A estreia da exposição em São Paulo, Sebastião deu uma coletiva e falou das curiosidades de várias fotos. Mas uma foi a que mais chamou a atenção do fotógrafo. Essa daqui, ó. Eu tô refletindo aqui no olho do bebê elefante marinho, sabe? Os elefantes marinhos, a foca elefante, é a maior foca aqui. Os mares chegam a cinco toneladas e são imensos. Eles chegam a seis metros de comprimento. Eles vivem nesses mares frios do sul do planeta. Eles vêm até a Península Valdez da Argentina. A partir daí já começa a aquecer e não vêm mais. Eles vivem uma parte do ano fora da terra. São quando as mães vêm aqui e dão à luz a esses bebezinhos. Cidades como Taubaté, Bauru, Rio Preto, Piracicaba e também Campinas tiveram o privilégio de ver como a mistura do preto com o branco revelam cenas impressionantes. Campinas tá recebendo a última versão, a última edição dessa itinerância, dessa exposição aqui no estado de São Paulo. Trazer essa exposição para o interior de São Paulo tem objetivo muito maior do que simplesmente ver fotos de lugares que talvez jamais conheçamos. Pra esse projeto Gênesis, ele muda um pouco o foco nas pessoas, nas situações de pessoas em crise ou social ou em outros sentidos pra mostrar o planeta intocado, né, que ele diz. Mas é uma preocupação social de qualquer maneira porque ele sensibiliza um pouco as pessoas pra o que o planeta Terra é e pra o que a gente tá fazendo. o que o homem está fazendo como o planeta Terra. Aqui encontramos a Natália, bióloga e fã incondicional desse artista incontestável. Pra Natália, a Sebastião se resume assim. O melhor fotógrafo de todos os tempos, com certeza. Porque ele consegue captar, além da imagem, a essência do lugar, das pessoas, a alma de cada pessoa. Mas esta admiração passa pra toda garotada assim que elas terminam o passeio. Ah, eu achei muito legal, eu nunca tinha visto, então eu achei muito legal, isso eu gostei muito. Ah, eu achei muito bonito. Eu gostei dos quadros, principalmente dos quadros dos animais, que mostram mais a natureza. Eu achei muito legal, assim, das pinturas, o modo preto e branco, que assim dá uma imaginação, assim, dá um ponto de interrogação, nós podemos imaginar mais coisas. Podemos mesmo, Natália, como por exemplo, estar pertinho de uma baleia franca como essa. Ou de acompanhar a travessia de Guinus em plena África. Ou assistir a marcha dos pinguins no meio do Ártico. A exposição vai até o dia 31 de julho, no Sesc Campinas. E a entrada é franca. É... É...